Tudo bom, então, hoje se encaminha para o... Aqui ainda é o quinto dia, né, da invasão dos russos. Aí no Brasil é o sexto já, porque quando começou aqui ainda era noite no Brasil. Então, aqui a situação na minha cidade ainda é tranquilo, graças a Deus. Não houve ataques, não teve invasão da parte dos russos. Então, a gente está bem, graças a Deus. A gente está no hotel, junto com a comissão do nosso clube, junto com as demais meninas. Estamos bem, graças a Deus. A cidade continua tranquila, todo mundo trabalhando. Como foi um recado emitido pelo prefeito da cidade, que estava tudo normal. É o transporte funcionando, é o hospital funcionando, farmácia, mercado. Tudo funcionando e tudo bem abastecido para os demais dias, né? Então, a gente espera que isso acabe logo, que eles possam entrar em um acordo para que a gente possa conseguir sair daqui, que a gente possa conseguir sair em segurança. Que as ajudas que a gente conseguiu do governo do Piauí, que eles venham conseguir nos tirar daqui. Eu agradeço a todo mundo aí pela mobilização, por tentar nos tirar daqui. Eu queria reforçar o pedido de que vocês possam nos ajudar, que vocês possam fazer o máximo possível para nos tirar daqui, para que a gente possa sair em segurança. E, mais uma vez, tranquilizar minhas familiares, dizer que eu estou bem, dizer que está tudo bem, que continuem em oração por nós e que logo, logo eu estarei em casa com vocês. Amo muito vocês e fiquem com Deus. Amo muito bom.